Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Montagem de elenco, o Botafogo já trouxe 12 jogadores para a temporada de 2021, a maioria ainda não se adequou ao esquema de jogo do Chamusca, ao clube, o Botafogo já foi eliminado do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil e agora precisa se preparar muito bem para a Série B do Campeonato Brasileiro. Se tivesse utilizado jogadores da base por mais tempo, o técnico Marcelo Chamusca poderia ter tido paciência junto, claro, ao diretor de futebol Eduardo Freeland, para que o Botafogo fosse gradativamente trazendo jogadores mais importantes, mais experientes, mais qualificados para que pudessem fortalecer o elenco num ano tão delicado. Então eu vou aproveitar uma postagem muito boa do perfil Fogo Estates lá do Twitter para trazer alguns dados a respeito de 5 jovens jogadores que atuaram pelo Botafogo principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro de 2020, quando o clube já estava praticamente rebaixado, mas esses jogadores entraram e honraram a camisa. É claro que nenhum deles pode ser solução ainda, por N motivos. Uns vão ser sempre ou quase sempre coadjuvantes, outros podem vir a ser protagonistas, entretanto ainda não estão prontos para que isso aconteça agora, mas de alguma forma eles poderiam contribuir para que o Botafogo tivesse um time, um esqueleto, e depois só viesse a enxertar o elenco com os jogadores necessários para a Série B. Então o Botafogo tem que voltar ao mercado, está negociando, pensa em trazer 4 reforços para que sejam titulares, eu sempre falo que eu traria 5 reforços para que cheguem e joguem, e o Botafogo também conversa com uma outra peça que possa chegar para agregar no elenco. Não tem problema quanto a isso, o Botafogo de fato tem que ter elenco, então pode trazer um ou outro jogador que venha se destacando em time menor no Campeonato Carioca, desde que a um custo baixíssimo e com condições que tenham sido previamente analisadas por uma equipe de análise de desempenho interna do nosso glorioso. Então vou trazer aqui os números de 5 jogadores para vocês, para entendermos juntos que o Botafogo poderia ter feito diferente e ter economizado em contratações que talvez por pressa, talvez até entre aspas por desespero, foram feitas de forma inadequada. Mas antes, preciso que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Tem um botão embaixo do vídeo em inscrever-se. Basta clicar e passar a fazer parte dessa família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. É simples, grátis e fácil. Se você já é inscrito, traga novos inscritos aqui para o canal, compartilhe com os amigos, com os familiares, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Mas passamos dos 22 mil inscritos, a próxima meta é passar dos 25 mil, depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube distribui os conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira, que só fala a respeito do nosso fogão para mais pessoas. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. E, claro, seja membro do canal por um valor baixíssimo, R$ 7,99 ou R$ 14,99 por mês. Clique aí embaixo do vídeo em seja membro, conheça todos os benefícios. Pois é, galera, vamos falar a respeito de 5 atletas e eles poderiam contribuir muito. Além de outros também, como o PV, que não está nessa lista, já vem contribuindo, como o Kaique, que não está nessa lista, e poderia ter mais oportunidades com o Chamusca. O Fogostats, lá no Twitter, colocou os números do Souza. 13 jogos já com a camisa do Botafogo, 10 como titular. Esses números são da reta final da temporada 2020 e início da temporada de 2021. O Souza tem 88% de acerto nos passes, 8 interceptações, 17 desarmes, 45 cortes, 2,2 duelos aéreos vencidos por jogo, 67% para um garoto jovem, que tem que ter experiência, que tem que ter o posicionamento ideal, é um bom número, 1,7% de duelos no chão vencidos por jogo, 0,8 faltas por jogo, 0,4 dribles sofridos por jogo, 1 cartão amarelo, 1 pênalti cometido. Então os números do Souza são bons. Fabiano, mas o Botafogo contratou o Gilvan, que é um jogador experiente, vai dar consistência à defesa ao lado do Canu, e o Souza fica sendo um bom reserva. Sim, concordo. Contudo, antes da chegada do Gilvan, e até mesmo já no início da caminhada do Gilvan aqui no Botafogo, o Glorioso ainda jogava com uma zaga formada por Marcelo Benevenuto e Canu. O Benevenuto foi protagonista em termos negativos no rebaixamento. Ele foi muito mal, ele deveria ter começado essa temporada no banco, com o Souza pelo lado esquerdo na zaga, o Canu já pelo lado direito. Aí o Gilvan chegaria, com todo o status de um jogador experiente, entraria no time naturalmente, como já entrou, como titular, o Souza iria para o banco aprender sem problema nenhum. Então o Souza já teria tido mais minutos, já teria mais experiência jogando ao lado do Canu no início da temporada. Mas não, perdemos tempo com o Marcelo Benevenuto, e o Marcelo Benevenuto agora está lá no Fortaleza, tem contrato até dezembro deste ano. Vamos falar do Cezinha. Eu estou indo aqui na ordem do Fogo Estates, tá, gente? O Cezinha, olha só, 7 jogos, 5 como titular, uma assistência, 87% em aproveitamento nos passes, estamos falando de um meia, isso é um número bem interessante, 45 toques por jogo, 1,3 finalizações por jogo, 10 passes decisivos, é um bom número em 7 jogos, 5 como titular para um meia, 10 passes decisivos, 16 bolas longas com 73% de aproveitamento, 11 lançamentos certos, 65% de aproveitamento, 14 dribles certos, 87% de aproveitamento, 3,7 duelos ganhos por jogo, 47% de aproveitamento, até porque não é tão combativo assim, e joga numa região um pouco mais avançada do campo. Alto nível em passes em profundidade, e dribles, diz aqui, o Fogo Estates. Olha, além dos números, nós vimos o Cezinha jogar, por que o Cezinha não tem oportunidade com o Chamusca? E aí nós tivemos já Ricardinho, tivemos, o Felipe Ferreira não jogou por dentro, mas tivemos Marcinho jogando por dentro, tivemos vários jogos sem o Botafogo ter um meia central, e poderia até jogar sem o meia central, desde que tivesse uma consistência tática, uma dinâmica forte no setor, não foi o caso, e o Cezinha é preterido, o Cezinha é no banco, quando entrou, entrou bem contra o Nova Iguaçu, contribuiu com a vitória, e depois foi sacado novamente. A gente tem que ver o jogador, para entender se ele pode ou não ter sequência. O Marcinho jogou uns 6 ou 7 jogos, no início eu falava, olha, o Marcinho, calma, tem que se adequar ao clube, um jogador que fez bons jogos, e fez mesmo pelo Cuiabá, tem que jogar na posição dele, na ponta, jogou, teve várias oportunidades, não rendeu, foi para o banco. Por que o Cezinha não teve as mesmas oportunidades com o Chamusca? E aí vamos para o próximo jogador, aqui no Fogo Estático, que é o Enio. O Enio talvez o jogador que mais, possa gerar polêmica, mas vamos trabalhar com os números aqui também. Com o Chamusca ele foi titular duas vezes, já tem dois gols e uma assistência. O Enio tem aqui, quatro jogos, dois como titular em 2021, 85% em aproveitamento em passes, uma finalização e meia por jogo, uma grande chance perdida, seis passes decisivos, cinco bolas longas, 83% de aproveitamento, um bom número, seis lançamentos certos, 75% de aproveitamento, dois desarmes, três dribles, 60% e 2,8 duelos ganhos por jogo, 61%. Ótimo aproveitamento em passes e em duelos ganhos. Pois é, mesmo assim, você olhando o jogo geral, saindo um pouco dos números, o Enio costuma errar algumas jogadas fundamentais. Contra o Vasco, ele entrou, driblou e finalizou muito mal. Eu não lembro também, teve um outro jogo que ele entrou, driblou, e se bem me lembro, foi contra o Bangu ou Boa Vista, que ele chutou todo torto, ele tem problema grave na finalização e às vezes também na melhor escolha da jogada, na parte final do campo ali, no último terço. Então ele tem que evoluir nesse sentido. Mas pergunto a vocês, eu não sou o maior fã do Enio. Eu só peço mais oportunidades, por quê? O Enio não é um ponta? Não é um extremo? O Ronald não vem fazendo mais que o Enio. O Marcinho, eu não vou nem colocar nessa. Ou o Marcinho vem fazendo mais que o Enio. Felipe Ferreira aberto na extrema direita. Por que isso? Por que não botar o Enio para jogar? Varley, Marco Antônio, que chegou a pouco, quando joga por dentro vai até um pouquinho melhor, também está jogando às vezes aberto na extrema esquerda. Então o Botafogo, fica utilizando vários jogadores, contratou para o Enio, que é da base, fazer a mesma coisa. A questão aí, é que se o Enio não fizer mais que os outros, ele não gera um custo elevado e bota fogo. junta uma grana para dar a cartada certeira. Rafael Navarro, temporadas 2020 e 2021. Rafael Navarro, sete jogos, cinco como titular, dois gols, 217 minutos para marcar, 2,1, chutes por jogo, 79% em aproveitamento nos passes, quatro desarmes, quatro desarmes, é um desarme a mais que o Luiz Otávio na temporada atual, em sete jogos também. Volante Luiz Otávio. 3,3 duelos ganhos por jogo, 38%, 1,9 faltas sofridas por jogo. Destaque para variedade nos gols, um de direita e um de esquerda, um de fora da área e um de dentro da área. Dois golaços, diga-se, um contra o Volta Redonda este ano, e um contra o Palmeiras ano passado. Um jogador que precisava de mais oportunidades, quando o Babi ainda estava aqui, deveria ter jogado mais tempo, para até mesmo o Matheus Nascimento na sequência, ter entrado também por mais tempo. Lembrando que o Rafael Navarro se recupera de lesão na coxa. E o Matheus Nascimento, falando dele, 11 jogos, 2020, reta final e 2021, seis como titular, uma assistência, 69% em aproveitamento em passes, uma grande chance perdida, 1,1 em finalizações por jogo, nove passes decisivos, muito bom, talvez o melhor número dele, cinco dribles certos, 50%, 3,1 duelos de ganhos por jogo, 54%, bem participativo, roubando bolas e criando oportunidades. É um jogador que desses aí é o mais novo, que precisa ganhar cancha, ganhar experiência. Os números do Matheus não são nem tão bons assim. Talvez tenham caído muito nas últimas duas partidas, contra o ABC e o próprio Fluminense, jogos difíceis nos quais ele foi titular. E foi titular pela falta de planejamento, que fez com que o Babi jogasse aqui até a reta final de saída dele, suplantou um pouco a participação do Rafael Navarro, e sufocou a participação do Matheus Nascimento. Então, o Chamusca e o Freelan deveriam ter olhado mais para esses jogadores, não teríamos tido tantos custos desnecessários assim, teríamos dado cancha experiência aos jogadores, e também estaríamos agora com um fôlego maior para contratações. É claro que falar daqui, gente, é muito menos complicado. A gente tem que ter ciência disso. Sentar aqui, olhar e falar, é muito menos complicado do que estando lá dentro. Mas quem está lá dentro não foi obrigado. Quem está lá dentro não foi buscado em casa. Ninguém tirou ninguém de casa. Vem aqui, estou te obrigando a trabalhar no Botafogo. Não. Quem está lá se acha capaz de fazer. Então, tem que fazer. Amanhã tem jogo contra o Macaé, às 18 horas pelo Campeonato Carioca. O Botafogo precisa vencer, porque um clube gigante como o Glorioso não pode ficar com 16 vitórias e 70 jogos, como é o cenário atual. E a qualquer momento eu volto aqui com vocês com um vídeo ou uma live para falarmos mais a respeito do nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Esteja sempre atento aqui ao canal Fabiano Bandeira e saiba que o canal Fabiano Bandeira é parceiro da marca 2decel, onde você encontra produtos de extrema qualidade. Na 2decel, você encontra fone de ouvido, microfone de lapela, caixa de som e muito mais. Tem o Instagram e o Facebook na sua tela. Siga aí a 2decel nas redes sociais. Tem também o WhatsApp e as lojas físicas aqui no Rio de Janeiro. Chegue lá e fale que foi por intermédio do canal Fabiano Bandeira. Agora sim, estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.